Curiosamente, antes do meu último encontro no curso do Cineplot Presencial, que acontece lá no quarto da UERJ, nós tratamos justamente sobre a democratização do acesso ao cinema, tema da última redação do Enem, agora de 2019. E aí eu resolvi vir aqui, justamente porque entrou em voga esse tema atualmente, para tratar um pouco disso. Em especial, não só pelo tema estar em voga, mas pela reação que eu percebi no público como um todo. Percebi muita gente da área da educação, em especial aqueles treineiros de redação, tratando o tema como algo pouco relevante, à medida em que outros temas foram trabalhados durante o ano, ou então pouco relevante porque, teoricamente, é um tema menos preocupante socialmente. Isso me fez acender um alerta e vir fazer um vídeo justamente porque isso denota a despreocupação com a arte cinematográfica. Eu já venho falando isso há algum tempo nas minhas conversas sobre cinema, nas minhas aulas sobre cinema, mas não especificamente nos meus vídeos ainda, mas é cada vez mais evidente que a linguagem cinematográfica precisa ainda se estabelecer como uma arte de fato. E esse tipo de comportamento denota esse tipo de preocupação. A preocupação de dizer que o cinema é menos importante. Eu, inclusive, vi gente falando que, ainda se fosse música, por exemplo, seria melhor. Porque o cinema, e essa necessidade de consolidação do cinema como uma arte diferenciada, se dá justamente porque o cinema, na sua diferenciação para as demais, na sua consolidação da diferenciação para as demais, se estabeleceu a partir de uma relação de movimento. E essa relação de movimento gera a impressão da projeção do aqui e agora. O que nos dá a impressão constantemente que estamos vendo um mero produto de entretenimento, e não um produto artístico com um autor por trás da obra. Uma vez que essa impressão do aqui e agora não nos dá ao cinema a impressão de que há uma memória sendo exposta. Mas, enfim, a grande questão aqui é trabalhar justamente qual é a importância da democratização do cinema. E por que que isso é um tema extremamente relevante. Eu percebi que esse tema foi bastante discutido positivamente pela galera que trabalha nessa área, que trabalha no cinema. E alguns, muito poucos, que trabalham fora, como por exemplo a Débora Ladin. Mas, qual é a importância? À medida que a gente percebe que o Brasil possui apenas 3.160 salas de cinema, e que dessas 3.160 salas, 1.031 estão no estado de São Paulo, a gente já acende o alerta para essa questão. Acende a alerta para a questão da democratização do acesso. Porque um terço dessas salas estão localizadas em São Paulo. Para vocês terem uma noção, o Rio de Janeiro, que também é um espaço com grande concentração de salas, possui apenas, entre aspas, 366 salas. Praticamente um terço das salas de São Paulo. É claro, São Paulo possui muita sala. Acredito que possui o equivalente à sua população. Agora, o que nos denota é perceber a diferenciação para as demais. O Acre, por exemplo, segundo o IBGE, em 2016, possuía apenas duas salas de cinema. Pernambuco, que é o ponto da grande produção cinematográfica brasileira hoje, possui, até 2016, 93 salas. Compare com São Paulo. Ora, se o Brasil tem 3.160 salas, onde um terço dessas salas estão em São Paulo, pensem comigo quantas pessoas fizeram esse Enem e que nem acesso ao cinema tem. Agora, diga para mim se esse tema da democratização do cinema não é importante. Vamos sair da nossa casinha do privilégio e perceber o quanto é importante o acesso a esse tipo de conteúdo artístico e como a distribuição da arte, da cultura, é importante nesse país. E repare, os Estados Unidos, e aqui, obviamente, eu não quero fazer uma comparação com os Estados Unidos, porque o Brasil deveria ter o número de salas dos Estados Unidos, é incompatível isso, até por questões socioeconômicas, que a gente vai ver mais para frente. Mas os Estados Unidos possuem 4.759 salas até 2016. O Brasil possui 3.160. É claro que é incompatível, mas essa disparidade não faz sentido algum. E aí, a gente pode ligar essa falta de acesso ao cinema por dois pilares fundamentais para mim. O primeiro pilar é o pilar geosócio-econômico. E o segundo pilar é o pilar estético, que passa por um pilar de educação. O pilar geosócio-econômico nos remete justamente, em primeiro lugar, a essa infraestrutura, à medida em que o Brasil é extremamente desigual na sua distribuição de salas. Em segundo lugar, pela massificação do cinema de shopping, à medida em que a globalização avança e retira das localidades, dos centros urbanos, o poder de consumo e leva diretamente para dentro do shopping, levando com isso os cinemas para dentro também. E nós sabemos que os shopping centers, eles são naturalmente uma barreira econômica, à medida em que é uma barreira elitizada, de certa forma, à medida em que impede a entrada de algumas pessoas. Existem alguns filmes, alguns documentários, médias-metragens, enfim, que nos demonstram isso. Pessoas que vão ao cinema, que vão ao shopping, aliás, e são olhadas de canto de olho, porque não são as pessoas que, teoricamente, deveriam estar ali. Então, quando o cinema vai para o shopping, a gente percebe uma mudança nesse sentido. Em segundo lugar, evidentemente, o preço dos ingressos. Os ingressos que, nas grandes cidades, pelo menos, custam 40 reais a entrada inteira, e 20 reais a meia entrada. E há gente que defenda, inclusive, o fim da meia entrada, porque assim o capitalismo se autorregularia e baixaria os preços para todos. A gente sabe que isso não é muito verdade, à medida em que o capitalismo, de fato, se autorregula, mas se autorregula para se formar enquanto monopólio. Se autorregula justamente para quebrar barreiras de acumulação. E se a gente vai considerar que ele vai baixar o preço, vejamos, por exemplo, o preço das passagens aéreas, quando se retirou a ideia do bagageiro. O quanto isso representou de baixa de preço. Na verdade, a gente percebeu um aumento de preço em muitos casos. Agora, a gente tem poucas salas de cinema, de fato, no Brasil, mas construir essas salas únicas e exclusivamente seria o necessário para que o Brasil, de fato, pudesse ter acesso ao cinema, pudesse ter público no cinema. Aliás, essa discussão de criação de público no cinema brasileiro é algo que já passa décadas. A gente tinha um público relativamente alto, quando se falava da boca do lixo. Um público que era voraz, mas ao mesmo tempo relativo, à medida em que cada semana tinha uma coisa nova no cinema, e aí esse público mudava de padrão o tempo inteiro. Mas após os anos 80 e o fim da ditadura militar, essa criação de público é constante. Essa tentativa de criação de público. Aliás, o que a gente chama de cinema da retomada nada mais é do que a retomada do público, e não uma retomada estética do cinema nacional. E essa retomada de público vai fazer com que naisa, por exemplo, filmes como Cidade de Deus, Central do Brasil, filmes que conseguem atingir determinado público, mas que esse público, uma vez que as infraestruturas brasileiras e que a distribuição de renda brasileira não são iguais, possuem uma desigualdade muito intensa, não atingir um público elevado fora das grandes cidades, em especial dos grandes centros, quando a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro. Então as desigualdades do cinema brasileiro, as desigualdades de acesso, passam em especial pela desigualdade de renda, que se estabelece pelo Brasil todo, e uma desigualdade geoeconômica, à medida em que as relações pós-globalização fizeram com que as estruturas urbanas mudassem de perspectiva, saindo dos centros de rua e migrando para os centros de globalização, que são os shopping centers. E aí a gente pode discutir também a criação de público dentro do cinema nacional. E aí a gente vai remeter justamente a uma preocupação de criação estética partindo do princípio da educação. A Argentina, por exemplo, incluiu no seu currículo escolar, assim como a França já havia incluído, o cinema como matéria. Eu não vou falar aqui que isso é necessário no Brasil, à medida em que alguns vão ser mais radicais nesse sentido, e beleza, porque, de fato, o Brasil tem outras preocupações muito intensas nesse sentido, que são, por exemplo, a alfabetização. Porque, em primeiro lugar, para se assimilar a uma linguagem é assimilar a língua. E a linguagem cinematográfica é assimilar a língua. E se o Brasil ainda precisa caminhar nesse sentido, a gente precisa primeiro trabalhar esse sentido de observação. Mas o Brasil está num período em que cada vez mais se vê a base da pirâmide etária se estreitando. E quando a gente percebe isso, as políticas públicas devem caminhar para a universalização da educação e a universalização da educação integral. E aí, sim, quando a gente fala de educação universal, integral, nós podemos, sim, falar de cinema durante o processo educacional. E introduzir, em especial, a educação estética de um princípio nacional de produção. Entender qual é a estética brasileira. Mas enquanto isso não acontece, por exemplo, a gente tem no currículo escolar a história da arte. E eu quero perguntar a vocês, quando em história da arte algum de vocês escutou falar sobre cinema? Isso não acontece. Isso aí é uma perspectiva que precisa ser mudada na adoção do currículo escolar. Nós falamos muito sobre pintura, falamos muito sobre as artes plásticas como um todo, e é muito justo, é muito importante que se fale sobre isso, mas onde entra o cinema? A arte da imagem, a arte que comunica com os dias de hoje, que comunica com esses jovens de hoje, que tem acesso a fake news que são propostas através de imagem o tempo inteiro e não tem acesso a um tipo de educação da imagem. Então é muito importante o cinema na escola, não só pela adoção do cinema em si enquanto modelo artístico, mas para a adoção do dia a dia. Enfim, foram só algumas palavras sobre o tema, não procurei me aprofundar muito sobre isso. Se você quer saber mais sobre isso, espero que vocês se inscrevam no próximo curso presencial do Cineplot, que vai acontecer no ano que vem. Vão acontecer dois cursos no ano que vem, na verdade. Um curso de verão, que vai acontecer no final de janeiro e início de fevereiro, e um curso de seis meses, que vai acontecer logo após. Se você quiser saber mais informações sobre isso, peço para que vocês me sigam no Instagram arroba prof.philipeleão prof.philipeleão e até o próximo filme.